Chegamos a poucos dias de uma travessia pelo Norte Argentino, Atacama e Salar de Uyuni. Foi a oportunidade perfeita para colocarmos à prova nossa nova barraca, a Bigo da Davi. E hoje vamos mostrar essa barraca nos detalhes. E ao final do vídeo vamos revelar como ela vai chegar ao Brasil. Agora em novo horário, domingo, nove e meia da manhã, siga o Lobo, siga a água.